Salve galerinha do YouTube, bem vindos ao nosso canal, vamos continuar aqui falando um pouco sobre hardware, sobre assembler também, beleza? Vamos estar olhando aqui as memórias. Essa aqui é uma memória EEPROM muito utilizada aí na computação, nos videogames, está usada até hoje, é uma memória antiga, mas ainda está na ativa aí. Essa aqui é a C256, dá pra ver que ela tem dois bloquinhos aqui dentro, as linhas de dados ali passando para os pinos, beleza? Utilizada nos videogames em geral, Mega Drive, Nintendo, Atari, Neo Geo, etc. E essa aqui é a memória do ZX Spectrum, ela é um pouquinho menor, então dentro dele tem um banco de memórias, tem várias memórias aí para poder formar os 16, o 48KD, dependendo da capacidade do computador, ok? A gente tem também a memória do MSX, ou uma delas, né? Bom, é aqui que a gente coloca os dados. Eu vou usar um programa para poder estar lendo os bytes reais aí, os nossos programas, os nossos arquivos. É o XD, H de hexadecimal, então belezinha. Está aberto aqui, eu vou aqui em abrir, vou escolher um arquivo qualquer, e a gente vai observar aqui tudo, se transforma em hexadecimal, tudo é hexadecimal, né? Todos eles são dados hexadecimais aqui no programa. A gente também pode converter, só clicar ali e transformar em decimal, etc. É o formato que fica na memória, que vai ser gravado ou lido, né? Aqui a gente tem os endereços, tudo zero aqui é o primeiro endereço. Temos as colunas de zero até f, são 16, e as linhas vai descendo até terminar o arquivo. Belezinha? Pelo zero até f, a gente verifica qual coluna nós vamos estar acessando, e esses valores maiores são as linhas, ok? Dessa forma a gente tem o endereço. E é esse endereço que a gente pega lá no Assembler, que nem a gente estava fazendo, entre parênteses. Deixa eu descer aqui, um arquivo bem grandão. Ali do lado tem a tradução do que contém nele. Esse código aqui não é humano, né? É mais para máquina. A não ser que apareça uma string, um texto, aí vai ser igual ao que está aqui. Belezinha? Vou pegar aqui, por exemplo, o nosso trinta mil, que é o código que a gente sempre começa ali no ZX Spectrum. Beleza, essa aqui é uma foto, né? Uma imagem que eu coloquei ali. Aqui tem as informações de cores, os pixels, tamanho do arquivo, começo, fim, etc. Belezinha? Vamos pegar um arquivo do Atari para ver se é pequeno mesmo. Vou pegar um joguinho qualquer aqui, um marrom, completa. Vou escolher esse aqui, Apples and Dolls. O joguinho aqui é bacana. E também é hexadecimal. Tudo aqui é hexadecimal dentro do computador, né? Os programas aí que transformam imagem, som, vídeo. E ele realmente é pequenininho, ó. Só tem três algarismos aqui. FF e zero. É um arquivo de 4K. Um arquivo bem pequeno. Ainda tem menor ainda. Tem um freeway que é 2K, que é a metade. E o pessoal tirava leite de pedra aí. Beleza? Todos esses aqui são os valores hexadecimais, valores que a gente cria quando faz os programas. E no assembler você vai estar combinando esses arquivos para formar os nossos programas, nossos jogos, nossas imagens, músicas, etc. Tudo aí. Beleza? Bom, vou pegar aqui o emulador Stella. Só para finalizar aqui. Dá para a gente ver que ele também é hexa, né? aqui. Inclusive, ele tem um texto aqui. Aqui é o 67, a letra G. 61, a letra A. É um código ASC. Então, as strings aparecem ali. Vamos aqui para o nosso código. Já está tudo inicializado. A gente vai fazer uns exemplos aqui. Bom, como é que eu vou acessar a memória? Vou criar uma variável e vou guardar o endereço dela dentro dessa variável. Vai estar representando, apontando. Como o nosso código começa em 30.000, vou criar a variável aqui em 30.0001. Menuzinha, um byte para frente. Por exemplo, bom, carregando o conteúdo da variável para o A, a gente coloca entre parênteses e ele vai buscar o valor lá dentro. Vamos pegar um exemplo aqui. Só para a gente brincar. Vou abrir uma imagem aqui do mapa de memória. Deixa eu simular aqui que a gente está no 30.000. 30.0001, né? A posição da memória que a gente acabou de criar. Só um exemplo. Isso aqui é o byte. Beleza. Zero é a primeira. Um é a seguinte. Essa daqui é um. 30.0001. Dentro tem o ff. Então, a gente vai lá fazer a leitura desse byte. Essa posição aí de memória. Bom, inicialmente a gente tem aqui, em hexadecimal, o valor ff. É só um exemplo, né? Então, a gente vai fazer a leitura ali. Bom, então, vou fazer desse jeito certo. Vou colocar o ff lá dentro. Eu venho aqui com o hl. Tem que ser um registrador de 16 bits. Porque o número é grande. Passa de 256. Vou guardar esse endereço dentro do hl. E agora eu vou guardar o ff ali dentro. É a mesma coisa que 255. Ok? Mas eu vou deixar em hexadecimal mesmo. Ff. Belezinha? Agora a gente tem um ff lá dentro. Vamos pegar esse ff. E passar para o nosso a. O a vai ser imprimido. E vai exibir ali para a gente o valor. O valor 255. Ok? E essa função de print que a gente fez no tutorial passado. Cadê ela? Eu adicionei ela. Utilizando o include. Dessa forma eu posso criar documentos externos. E acessar eles. Aí o nosso código fica mais simples. Mais limpo. Depois eu vou mostrar isso para o pessoal. Bom. Eu já vou mostrar agora. Eu vou abrir aqui o documento. Escrevi o nome dele. Chamei ele de Utilman. Que é um conjunto de funções para a gente utilizar no nosso código. Coisas que a gente já aprendeu. Belezinha? Clear. Delay. E aqui o nosso print. Beleza? Está tudo aí. O mesmo código que a gente fez no tutorial passado. Ok? Bom. Está incluído. Então eu já posso usar. Só escrever o nome dele aqui e já aplicar. Lembrando que ele vai ler o que tem em A. Então eu tenho que guardar em A o que eu quero que seja exibido. Vamos testar para a gente ver. Ele vai ler ali o FF. 255. Beleza? É o máximo aí de 1 byte. Bacana? Agora vamos fazer diferente, né? Se eu quiser escrever um outro valor. Eu posso fazer o mesmo com 30.001, 30.002 e assim por diante. Até 16 ali. Depois eu vou ter que estar trocando para 30.0010, né? Aí vai para a linha de baixo. Vamos fazer o seguinte. Vou agora trocar o valor por 8. O item X é decimal. Deixa eu testar aqui. Está ali o número 8. Então, dá para ver que eu estou passando para o A. O conteúdo, diretamente o endereço da nossa variável. Não estou usando nem o registrador HL. Funciona do mesmo jeito, porque ele já mudou o conteúdo ali para 8. Belezinha? Vamos supor que HL vai funcionar do mesmo jeito. Vou testar aqui para ver. Beleza. São equivalentes. A diferença é que o registrador é mais rápido que a memória, né? A memória vai ter que ir lá buscar no chipzinho e o registrador já fica dentro do processador. Então, ele é mais rápido. Bom, agora o que eu fiz? Eu substituí o conteúdo, que era FF, pelo valor 08. Belezinha? Dentro da memória. Então, é isso que a gente está fazendo quando a gente está programando aqui. Estamos escrevendo já direto no hardware. Belezinha? Outro exemplo aqui. Deixa eu abrir um programinha aqui que a gente fez. É o nosso sprite. Esse aqui não. Esse aqui é o Pong. É esse aqui. Nosso personagem aqui. Ele está aqui montado em bytes, né? São 8 bytes para a parte de cima e 8 bytes para o corpo ali, a parte de baixo. Belezinha? 8 bytes em tanto faz binário, decimal, hexadecimal. São apenas conversões de valores. O conteúdo é o mesmo. Deixa eu pegar aqui e convertê-los para hexadecimal. O primeiro é 60x. O segundo é o 7c. O terceiro aqui é o 3c. 2c. E assim por diante. Belezinha? Só para dar um exemplo. Então, por exemplo, a posição de memória que eu colocar. Eu vou colocar essa ordem. Ele vai estar carregando esses valores na memória. E depois a gente vai estar carregando e levando essa combinação para a função que exibe na tela. Até mesmo os códigos upcodes que a gente utiliza no assembler também são transformados em hexadecimal. E guardados ali na memória. Assim que a gente guarda os nossos programas também. Tchau. 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 Tchau.